O moletom voltou! Tá frio demais. Olha, essa viralizou. O cliente foi preso, suspeito de fingir um mal-estar pra não pagar uma conta de 6 mil reais no bar. Que não faz nenhum sentido. No bar? Pô, no posto de gasolina? Vamos dar uma olhadinha no que ele consumiu pra essa comanda ter dado esse valor? Principalmente duas garrafas de uísque, três garrafas de gin importado, 20 energéticos, duas garrafas de vinho, dois pratos de camarão, duas picanhas. Ainda estão apurando se ele passou mal quando viu o valor da conta, quando bateu 20 energético. Contradizendo o cliente, o corpo de bombeiros declarou que o homem estava fingindo, claramente. Olhou a comanda, caiu pra trás, tava fingindo o seu Neymar. Já o gerente do bar tentou facilitar o pagamento. Aceitaria pagamento em cheque, parcelado no cartão ou até em galão de gasolina. Um galão pagava tudo, que curioso, né? Se bem que olhando o valor da conta, é a primeira vez que um garçom ganha um salário mínimo só com os 10% da comanda. Fica com a gente, nós vamos saber por que que a Anitta deu um follow no Bolsonaro. Por que será? Xuxa tá viralizando. O presidente mandou prender ele mesmo. O que que tá acontecendo? Não tem Big Brother, porque eu já enchi a caceta do meu saco. Mas tem giro de notícias pelo Brasil. Tudo que está acontecendo neste país muito louco sobre o Numoto e o Diário Semanal. Nunca venha até aqui. Toda terça e quinta e domingo, uma da tarde com as notícias de humor. E começa agora. Obrigado, sócios! Por que ser sócio? Primeiro, porque tem o Polititica. Só pra sócios. Toda semana. Hoje tem. Tem gente que comenta assim, ai, mas o melhor ficou só pros sócios. Não, primeiro que os sócios merecem o melhor. Isso é verdade. Mas eu falo de política aqui. O destaque tá aqui. Lá tem coisas que eu não falava no programa, mas os sócios gostam muito. As pessoas gostam muito. Quando eu comento, lá é freestyle, a zoeira total. A gente fica entre a gente. É muito mais seguro. Ah, quer assistir? Gente, R$7,90 por mês. Falei até demais. Ó, vamos começar então. A Xuxa tá nas manchetes. Eu falei demais. Agradecer só. Agradecer os redatores. Agradecer. Eu tenho que passar os créditos. Deu. Tô pensando na minha cabeça aqui. Quer dizer, eu falo demais. Não falo importante. Não falei que tava em cartaz, por exemplo. Vou ter que falar em outra parte do vídeo. Xuxa tá nas manchetes. E a gente vai ter que falar, porque primeiro, ela cortou relação com algumas paquitas. A gente imagina, né? Tem mais paquita que, sei lá, drag do RuPaul. Então ela teve que ter cortado. Não dá pra falar com todas. Mas diz que ela cortou agora, até por coisa política. Falou que nunca mais que é perto dela. Que não deu barraco. Não tretou. Só cortou relações. Olha, até porque ela é a rainha dos baixinhos. Não da baixaria, né? Aí o que ela fez? Pegou os contatos dessas paquitas e marcou um X. Fez um X de bloqueada. Ainda falou que as pessoas devem comentar Nossa, mas a paquita nunca mais teve perto. Porque não era pra tá, né? Já ajudava a, sei lá, o que eu fazia com as crianças? Não sei. Enfiava um mamão no café da manhã na boca da criança, uma uva, e segurava pra criança não enlouquecer. Não mexer com a Xuxa. Pisou na bola, ela te manda passear igual cinco patinhos. O abecedário da Xuxa, Z é de zap zap bloqueado. E ela também falou outra coisa. Essa é boa. Ela falou que o Sérgio Malandro tem um quarto secreto. Secretíssimo, que faz coisas secretas. Você não tem ideia do que ele faz lá. Estuda filosofia. Ela revelou que ela tem um quarto secreto de sexo. E ela falou isso no podcast do Sérgio Malandro. Ela revelou pro Sérgio Malandro que o Sérgio Malandro, será que o Sérgio Malandro sabia isso? O Sérgio Malandro? É um quarto que ele abre e tem de tudo. Ela falou que tem chicote, tem corda pra amarrar. Mas quem é a pessoa que tem fetiche e apanhado o Sérgio Malandro? Entrar nesse quarto é a verdadeira porta dos desesperados, hein? E a gente achava que já sabia qual era a porta dos desesperados. É essa. Ela também viralizou porque se recusou a tirar foto com uma fã, provavelmente uma fã antiga porque ela fala o nome dela, ela sabe quem é a fã, mas que agora é apoiadora do Bolsonaro. Aí ela falou que, ah, mas você não tira foto com quem fala mal do Bolsonaro. E aí a apresentadora assumiu que é totalmente contra o presidente. E a gente achando que a Xuxa tinha lutado contra o baixo astral antes. Da última vez ela ganhou, vamos ver dessa. É hora do giro de notícias pelo Brasil. No interior de São Paulo, um dono de carro de som que anunciava óbitos deixou um áudio pedindo pra levar drinks e quitutes anunciando a própria morte. Eu só queria saber onde vai ser um velório que tem quitutes? É na quermesse? Quero eu, eu gosto de quitutes. João Geraldo Rovere foi quem anunciou a morte no próprio carro de som. O povo da cidade achou estranho, mas ainda foi menos pior que o dia que ele colocou o Jota Quest pra tocar. E aí tem gente que deixa herança, dinheiro, posses. Ele deixou uma pita cassete pra tocar quando morresse. No interior, lembrando pra você que não é do interior, tem essas pessoas que anunciam as mortes pra cidade inteira. Toda cidade do interior tem. E eles nem são concorrentes. O concorrente deles é a Sônia Abrão. Aí eu confesso que eu não gosto muito da pessoa que anuncia num carro de som as mortes. Coisa chata, né? Ficar dando spoiler. Você chegou no velório pra tomar um café, nem tem mais surpresa. Onde é que esse mundo vai parar? Não gosto de spoiler! Tô em cartaz! Atenção, Brasília. Brasília é quinta-feira, Goiânia é sexta-feira, sábado e domingo no Teatro Shopping Morumbi, em São Paulo. ainda tem Rio dia 13 de maio. Então se prepara pra me ver. O link tá aí embaixo. Vai me ver, gente. Vai me ver. Vai me ver. Quem custa me ver? Priscila Santos. A influencer que é a rainha do reboque. Deve mais de 5 milhões no Rio de Janeiro. Coincido no Rio como Então tá tudo bem. Ninguém vai fazer nada, meu irmão. A Priscila também exibe uma vida de muito glamour nas redes sociais. Esconde uma série de golpes. Sim, tirando dinheiro de proprietários de veículos do Rio de Janeiro. E olha que ela nem tem posto de gasolina. Olha. A influencer fez muito sucesso nas redes sociais divulgando a empresa dela que é de reboque. E parece que ela falava nos stories assim Quer saber o que a minha empresa faz pra te ajudar com o seu carro? Arrasta pra cima. Ela arrasta o carro pra cima. Você entendeu? Foi... Não foi perspicado, né? Nossa, perspicado. Tu fala perspicado. A dívida é porque a empresa dela também fazia leilões de carros que eram recuperados dos pátios por onde os veículos são levados mas aí ela não repassava o dinheiro pro governo. E... O golpe era no governo? Não, não tá? Acho que era uma heroína. Com o escândalo a carreira dela como influencer despencou do jeito que pra levantar de novo só chama no guicho. Ainda no tema influencer sendo escrota uma influenciadora digital de praia grande acaba a notícia aqui. Compartilhou com os seguidores que pagou o motoboy com o dinheiro? Falso! Mais falso que os 10 mil seguidores que ela tem. Quem falou que eram falsos? Você falou isso? Pra você que falou isso. A jovem pediu um combo pagou integrado. Gente, o que aconteceu com a minha língua? Entregador com uma nota de 100 reais que na verdade era de mentira que me deixa indignado. Não é que já se viu um combo custar 100 reais, gente. O pior é que ela usou o próprio perfil pra contar vantagem se gabar a história viralizou gerou revolta entre os colegas do entregador e outros influencers agora eu consegui entregador, influencer tudo na mesma frase. Nós que somos influenciadores eu sou influencer tá? Nós não fazemos esse tipo de coisa. Influencers decentes entendeu? Tipo, poxa Dudu que agora é só arroba Dudu que a Anitta responde ele. Essa história toda da Anitta que a gente vai falar hoje foi respondendo a uma provocação do arroba Dudu meu amigo Dudu Luz ele põe a foto de Dudu valeu Dudu. Nós, influencers decentes a gente não paga lanche com nota falsa. A gente faz permuta. Outra coisa completamente diferente. A jovem foi procurada pela equipe da reportagem mas não se pronunciou falou que já colocou uma pedra no assunto e pagou o motoboy pra ter cometido um crime e se entregado na própria rede social a pedra que ela colocou no assunto foi o que? De crack? Ah, sim o comercial foi no meio mas eu preciso que você assista os shows tem link aí embaixo pra você ver o show agora sim agora vai Anitta bloqueou o presidente Bolsonaro nas redes sociais pra que ele não fique usando as redes dela pra subir em cima que é uma maluquice quem é que consegue subir em rede? só tomando 35 mil Viagra mesmo pra poder subir na rede uma animação doida foi numa eu vou só resumir muito rápido aqui Anitta falou que seria interessante a gente voltar a usar as cores do Brasil que a bandeira brasileira é dos brasileiros Bolsonaro foi lá e falou concordo, entendeu? aí ela ficou menino doida bloqueou ele o arroba do Du que eu falei antes falou que ela tinha que fazer uma arte pra jogar no telão bem afrontosa e ela explicou por vários motivos que não várias coisas que viralizaram aí na internet o Bolsonaro essa semana além de brigar com Anitta você veja o mundo Anitta fazendo as pazes com as pessoas fazendo as pazes com todo mundo fazendo as pazes com o Pablo com o Ludmilla o Bolsonaro continua brigando também desafiou Alexandre de Moraes a mandar prendê-lo nunca usei tão certo esse verbo prendê-lo porque ele desconfia do novo sistema eleitoral ele falou que também lá virou um grupo fechado TSE TSE decidem tribunal superior então assim se eles falam lá é porque é lei tem que cumprir entendeu pra vocês que se entendam um já tá careca de saber isso o outro já perdeu tanta cabeça que precisa até de 35 mil Viagra muito bem se inscreva no canal peraí Bruno já acabou não ia falar mais de política só pra sócios gente R$7,90 por mês é um café um café expresso por mês pra você assistir o Polititica e é muito importante pra gente senão não tem programa você já notou que os views estão desabando no YouTube menino só o canal novo de stand-up que cresce tem que ficar abrindo o canal aquela embalada agora muito bem sócios vejo vocês imediatamente no Polititica não sócios toda terça quente domingo 13 horas eu estou aqui muito obrigado e tchau